Bom, o tema esse ano escolhido para a Bienal foi literatura, democracia e liberdade. É um tema que reflete o nosso tempo e o que é a literatura, se não uma plataforma interessantíssima para refletir o seu tempo. Se a gente pegar a história da literatura, a gente vai ver que em cada época escritores revelavam o que era o seu tempo. Então a gente procurou trazer isso para dentro da Bienal, que é o terceiro maior evento literário do Brasil, quer dizer, feito no Nordeste brasileiro. Então a gente se orgulha muito disso e a gente quer abrir esse diálogo para entender até que ponto a literatura realmente vem engatilhando a questão da democracia e da liberdade. E a gente acredita que a própria pluralidade do evento, as opções que nós construímos de programação e até a frequência bem diversificada aqui, acaba de alguma maneira refletindo isso. Então a gente está muito satisfeito com o resultado até agora. Eu quero agradecer.